Música Rapaz, mas que calor tá aqui na roça hoje Ontem tivemos uma chuva aqui, mais uma senhora chuva Tamo junto, tamo aqui ó Hashtag na horta, pra acolher hoje o cebolão Aqui ó Cebolão Já viu uma cebola desse tamanho? Rapaz, a bichinha chega aqui ó Quase metade do meu corpo, tô pra te dizer que ela chega um metro de altura Essa daqui eu vou mandar pra Goiás Tamo junto aqui na horta, meu Eu vindo pra cá Dando uma volta aqui pela roça do Zé Paulo aqui, dos irmãos dele né Viu tanto de cebolinha que tão plantando aqui Encontrei com o Ronaldo lá e ele me falou por que Que tão plantando tanta cebolinha aqui na horta nessa época hein Vamos lá Ronaldão, esse aí o senhor tá colhendo pra muda ou pra fazer os maços mesmo? É, pra limpeza, pra fazer maços Fazer maços Tá valendo quanto maços aí Ronaldo? Olha, agora eu tô meio assim, tá meio descontrolado de preço hein É, pra oferta procura, o cara que paga mais leva É, tá três, quatro Três, quatro, depende do tamanho também né Ronaldo? Depende do tamanho, variado Aí ó, essa daqui é comum mesmo né Ronaldo? Comum é Comum Cebolinha de roça que a gente chama aqui Ronaldo, agora me fala uma coisa Por que tá plantando tanta cebolinha assim bichão? Encheu a roça de cebolinha Tá lotado hein Mas dá preço então? É porque Deu muito barato e o pessoal tá jogando muito fora agora né Então agora a gente tem que aproveitar um pouco agora que a gente tem um pouco Isso pra arrumar muda né Fazer mudeiro Exatamente Pra deixar pra temporada Porque vai faltar muita muda agora Vai né Vai faltar muda A partir de fevereiro o couro come pro lado da cebolinha Aí vai Vai ter que aproveitar e fazer os mudeiros pra modo de na temporada ter muda Aí ó Tá Porque vai faltar muda doidado A dica tá dada aí hein E de volta aqui ó Vou fazer um maço rápido Protetor derrete no rosto Cata um pouco no olho Coça que só uma bexiga Ah Maria Vamos tirar aqui então as mudinhas Dessa cebolinha aqui ó Desse cebolão aqui Tá aqui ó Quem conhece e segue Opa caiu aqui Quem conhece e segue nosso canal aí Sabe que eu vendo Uma ação desse aqui ó De muda de cebolinha pra você Por 50 reais E entrega em qualquer lugar do Brasil Quer cultivar um cultivo diferente de cebolinha aí na sua horta Chama nós Nós tem aqui pra você Hoje eu vou tirar Um maço do cebolão E um maço da cebolinha Da raiz vermelha E vocês Acompanha aí O trabalho com nós E vamos sempre Dando uma volta aqui pelas roças Pra mostrar As novidades que a gente planta por aqui E Como é o nosso cultivar aqui Pra vocês verem Olha o tamanho dela Grande né Esse é o cebolão Que a gente chama aqui Quase um alho poró Um cultivo novo aqui na roça Conhece hein Conhece Quiabo Plantou um pouquinho aqui no fundo da roça Vamos lá contar aí Uns 10 canteirinhos De quiabo Olha que beleza Aqui plantou o quiabo na muda Quiabo nesse calor vem Pode crer É garantido que Quiabo no calor vem Que vem bonito E vamos acompanhar o plantio aí Plantio não Que já plantou né Vamos acompanhar A colheita desse quiabo aqui Tá aqui ó Separadinho Dois pedidos É um pedido só né Mais dois Tipo de cebolinha Cebolão Olha o tamanho Cebolinha Da raiz vermelha A raiz vermelha é grande Olha o tamanho de cebolão Aqui ó Chega perto pra vocês verem Como eu mando Aqui ó A raizona dela Chegou aí Você planta na sua roça Num dor Sei lá 60 dias Você já vai estar Entorceirada grande Vai ter cebolinha Pra tirar mais muda E encher sua roça aí Se interessou Chama na descrição do vídeo Tem o nosso contato aí Eu vou mandar pra ele também Umas mudinhas De couve manteiga ó Que ele me pediu Essas daqui Eu tenho Pra vender também Vou mandar junto Com o pedido dele aí Uma meia dúzia Pra ele ter uma couve Diferente também Lá em Goiás Na cidade dele Beleza Te convido a seguir Nessas redes sociais Arroba o Agronossos Tamo no Instagram Tamo no Facebook Tamo no Twitter Tamo aqui ó Esse solzão Que tá Hoje aqui Na nossa região Valeu Tchau A que eu encontrei No meio da roça Aqui Zé Paulo e Adelson E aí meninos Opa Como é que tá o trabalho Tá bom Graças a Deus O sol da bexiga né O sol dá meio quente Mas tá bom Ó Zé Paulo Quanto Uma caixa de alface Tá por aqui Com vinte e quatro Tá Vinte e cinco Que eu tô vendendo Vinte e cinco Tá bom O alface Sai por um milhão Da roça Tá bom demais É o que eu falo Um real É o preço justo Pro caba vender E ganhar o dinheiro Pro agricultor Vender e ganhar o dinheiro Também Mas Se quiser Dá pra vender Por mais hein Dá Dá Porque ninguém tem Tô sabendo aí Que a caixa Com sessenta e quatro Já tá passando De cem conto Olha Tem uns caras Que tão vendendo Esse preço mesmo Ó Mas tá devagar hein Tá né É Chegou Apareceu um pouco Agora Zé Paulo Depois dessa chuva aí Meu De ontem Certeza que vai dar Preço ao alface É dezesseis Tá bom Gente Valeu Bom trabalho Opa Valeu aí Seu marido Tamo junto Ó Tem bastante alface aqui Vixe Vixe Blablabla Vixe 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 V獄 Vixe Vixe Obrigado.